Tour de France, etapa número 13, 14 de julho, queda da Bastilha, feriado nacional na França. Dia que tipicamente todos os ciclistas franceses fazem o possível e o impossível para ganhar a etapa. A etapa de hoje tinha só 100 quilômetros, três montanhas categoria 1, os interesses de defender a camisa amarela e os interesses dos franceses em ganhar a etapa. Tudo para ser uma etapa nervosa e foi. Principalmente até a primeira montanha houveram vários ataques, esses ataques foram neutralizados mas a prova começou a ser desenhada de forma mais definitiva quando nós tínhamos uma fuga com Alberto Contador e Mikel Landa que passaram pela primeira montanha, desceram, foram para a segunda montanha, desceram na liderança e a cada quilômetro eles conseguiam abrir diferença em relação ao pelotão amarelo. Enquanto isso, Nário Quintana saiu do pelotão do camisa amarela, se uniu a Barguil no meio do caminho e conseguiram se conectar na descida da última montanha à fuga dos dois ciclistas Alberto Contador e Mikel Landa fazendo com que a partir desse momento nós tínhamos uma fuga com chances reais de ganhar a etapa com quatro ciclistas super fortes, Alberto Contador que ganhou a premiação de ciclista mais combatível Mikel Landa, um monstro, que está cada vez mais forte Nário Quintana, ressurgindo e Barguil, francês, que com certeza ia fazer tudo para ganhar a etapa já tinha faturado a pontuação de rei da montanha esses quatro iam decidir quem ia ganhar a etapa e enquanto isso, a parte que eu não entendi desse estágio nós tínhamos o grupo da camisa amarela com todos os interessados Fábio Aru, Chris Froome, Dan Mart, Bardet, Yeats, Rigoberto Ura teoricamente, a responsabilidade de puxar o trem e tentar diminuir a diferença em relação à fuga seria do Fábio Aru mesmo porque a Sky com Chris Froome e Kiatowski, eles tinham Mikel Landa na fuga geralmente, quando uma equipe manda um ciclista lá para frente essa equipe não vai tentar neutralizar o próprio ciclista mas o motivo para a Sky simplesmente bater no ombro do Fábio Aru Aru, se você quiser diminuir a diferença, você vai ter que fazer força porque a gente vai assistir de camarote aconteceu isso? Não eu entendi até o ponto onde o Froome tentou fazer uns dois, três ataques para tentar sair do pelotão do camisa amarela e tentar retomar a camisa amarela mas insistentemente o Froome estava sendo facilmente neutralizado Dan Mart conseguiu fazer o que o Froome não conseguiu fazer que foi se destacar do pelotão atrás de Dan Mart saiu o Adam Yeats que também conseguiu se conectar a Dan Mart e os dois ficaram ali no meio da fuga e do pelotão faltando três quilômetros a Sky estava de forma predominante puxando o pelotão ajudando o Fábio Aru por não sei qual motivo essa foi a parte que eu não entendi dessa etapa como a etapa acabou? Parguil, francês, ganhou no dia do feriado nacional festa geral na nação seguido por Nário Quintana, Fantástico, Alberto Contador e Miquel Landa em relação à classificação geral nada mudou nas três primeiras colocações Fábio Aru, Chris Froome a seis segundos e Romain Bardet a 25 Ricoberto Uran, Fantástico diminuiu a diferença de 55 para 35 segundos Miquel Landa, que se movimentou na classificação geral saiu de sétimo, foi para quinto mais um motivo para a Sky não ter ajudado o Fábio Aru a diminuir essa diferença de novo, eu não entendi Nário Quintana de quatro minutos de diferença apenas dois minutos em uma etapa eu também acho que o Nário Quintana ele tem poucas chances de ganhar o Tour de France mas ele é um ciclista conhecido pela última semana e com certeza se ele fizer mais umas duas, três etapas onde ele consegue beliscar 20 segundos, 30 segundos ele começa a se tornar um atleta super perigoso porque afinal de contas a gente está falando do Nário Quintana é isso aí, não entendi a movimentação da Sky vamos ver o que vai acontecer na etapa de amanhã são 181 quilômetros existem duas montanhas categoria 3 lá no final do estágio não é uma etapa aparentemente difícil mas é uma etapa técnica onde existem chances reais da fuga ser vitoriosa amanhã a gente fica sabendo tchau, até a próxima